Olá! Estamos na Academia Fique Brasile. Eu sou o chefe Rubem Brinhardelo. Nós vamos fazer hoje, vou fazer para vocês um capelete com recheio de carne. Existem vários tipos de capelete no Brasil, claro na Itália e no mundo, porque as massas italianas viajam por tantos lugares do mundo, que em cada país tem seus chefes de cozinha, cozinheiros, que fazem de diversos tipos de capelete. Eu vou fazer o clássico para vocês, o capelete de carne que vai com carne suína, bovina e aves, temperado com cebola, alho e manteiga. Durante a fritura da carne tem que entrar um pouquinho de vinho branco. Vamos fritando até que essa carne enxugue toda a água dele e comece a dourar. Quando acontece essa parte, tiramos, deixamos enfriar um pouco, passamos no moedor essa carne, misturamos com queijo parmesão ralado, um pouco de ovo, sal, pimenta, noê moscada e desse moito de carne sai nosso recheio de capelete bem perfumado. Bom, meus amigos, agora vou falar para vocês como fazer a massa. Por exemplo, a massa do capelete, eu coloco a farinha especial, que na Itália é a farinha 00. Eu coloco um quilo de farinha de trigo especial com 10 a 12 ovos. Depende do tamanho do ovo. Amasso totalmente isso aqui, que depois levo para o cilindro, seguir amassando no cilindro. Deste cilindro eu tiro, vou tirando as lâminas da massa para colocar o capelete, para cortar e fazer o capelete. O fettuccine que eu farei para vocês é um fettuccine, é uma massa normal, que na Itália o fettuccine é feito, cada um faz um fettuccine somente de ovo, ou fettuccine com ovo e espinafre e normalmente também faz o de beterraba. Ou de outras verduras também, que pode ser feito. Mas esse fettuccine colorido que vou fazer para vocês é um fettuccine que o brasileiro já inventou. Porque o brasileiro é muito criativo. O brasileiro é bastante criativo. Vocês vão ver a montagem do fettuccine que vou fazer para vocês colorido. A massa dos fettuccine. Normalmente, os fettuccine também é feito na Itália com a farinha 00, aqui é a farinha especial. Também, um quilo de farinha leva 10 a 12 ovos. Amassado, trabalhado no cilindro, de onde tiram as lâminas. É tirado as lâminas bem fininhas. Para cortar o talharine, o fettuccine ou o capelline. Também sai disso aqui, né? E para fazer o fettuccine colorido, como vamos fazer hoje, eu misturo o espinafre ervido sequinho, tirando água. Porque se você deixa o espinafre com a água, a massa fica preta. Tem que tirar totalmente, bem espremido o espinafre, colocar no liquidificador o espinafre e a quantidade de ovo que deve ser levado, a quantidade de farinha e trigo que vai ser colocado. Colocado, no caso, meio quilo, um quilo, um quarto, conforme a necessidade. Aí misturo essa mistura de liquidificador a farinha de trigo e faço a massa verde. Agora, vamos para a massa de beterraba. Normalmente, eu cozinho a beterraba, uma meia coxão da beterraba para fazer o fettuccine roxo. Vamos falar roxo, porque sai o fettuccine roxo. Coloco também a beterraba no liquidificador junto com o ovo. Misturo a farinha de trigo, conforme também necessidade. Amasso bem, passo no cilindro e também eu faço bem fino. Vou explicar para vocês a massa colorida. Eu coloco uma plancha da massa amarela e faço uma plancha do verde e do roxo. Eu corto em tiras, em tiras de, por exemplo, um dedo, digamos assim, né? Coloco em cima da massa branca, grudada com um pouquinho de clara de ovo. Um pouquinho de água pode ser também. Passo no cilindro. Passo no cilindro até afinar. Onde sai o resultado de uma massa, de uma massa espetacular colorida. Muito linda.